Neymar é palhaço também, eu nem gosto de não, é palhaço. Não gosta de Neymar? Eu me lembro. É palhaço, não sei o que ele fez agora, não sei o que ele fez, não, não sei o que ele fez. Não, olha o que ele fez, sozinho, olha o que ele fez mesmo, ninguém gosta dele, ninguém gosta dele. Golaço! Golaço. Neymar joga a bola, tá? Acabou de pôr a mão dele? Tá dizendo que ele é palhaço, Neymar. O problema do Ronaldinho é o irmão dele. E Neymar é o pai. 19 minutos do jogo e aí, comenta sobre os 19 minutos agora. O que que tá acontecendo na partida? É na infância da minha TVzinha aqui. Vai o Neymar no chão. Trocador, a bola batia nem entrava. Vai o Neymar no chão. Neymar, tá onde? No chão. Cadê o Neymar? Tá no chão. E o Neymar? No chão, vai o Neymar. Vai cá. Ô, Neymar, não tá bem, não tá no clá. Não tá bem, não tá jogando nada. Não tá jogando nada, não tá jogando nada. Não tá jogando, não sei. Olha o que o Neymar fez, cara. Caiu. Eliminatórios agora pra tropa, ó. Aqui, ó. A geral. Fala, fala. Tava aqui com o Zé. Ó, o que o Zé Fraldas? O Zé 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 Zé. Fala, Zé Fraldas. O teu placar? Placar? Hoje, não é brincadeira. 4x1, por isso sempre tomou gol. 4x1? Vai tomar gol? Sempre tomar gol de um pequeno. Gol de quem é no Brasil? Brasil. De Charleston Dois do Neymar e do Vinícius Júnior E tu, jogador? Placar do jogo hoje Onde que é? Cadê o jogador? Eu vou nele, pô Eu vou no homem, pô Quero que o senhor dê o placar, jogador 5x0 5x0 Brasil? Onde que é? Eu acho que eu ia ter jogo em dois E o resto? Vai ser muito bom Tiquinho não foi? Mas o Tiquinho O Tiquinho tá começando a jogar bola agora O Brasil é ele Que é melhor do que Neymar É, é a filha do Brasil Hoje é E por que ele não foi? Dinheiro, você acha? Complicada a situação É, botou o Richardson Tá jogando nada Tá mal ele Mas tu acha que ele é ruim? Ou ele tá só mal? Ele é bom, tá com a família de moleque Alguma coisa que eu não sei se vai acontecer com ele Entendeu? Senta aí Vou botar aqui o celular O pai, o pai e a mãe Alguma coisa que tá acontecendo com ele, né cara? É, coitado Tem que procurar o Deus Tem que procurar Deus Deus, isso aí Oitado Dá até pena Ah, vem, vem jogando Tu zicou ele, zicou ele Falou, o cara parou de jogar O cara do Botafogo É o, sei lá O cara de Camelo velho É o cara de Camelo mais velho ainda É, é Mas aí vai tirar quem? Vai ter o Bruno Henrique O Vinícius Júnior? Qualquer um Bruno Henrique ou o Vinícius Júnior? Não, aí é o Vinícius Júnior Aí é o Vinícius Júnior, né? Falar a verdade, né Ah, o Vinícius Júnior tá jogando muito, né? É, o Bruno Henrique também, né? A gente pode nem comparar, né? Ah, não tem como Não, o Tiquinho não é bom Sabe fazer gol Ah O Tiquinho tinha que tá aí, o Tiquinho Sabe fazer gol Sabe fazer gol Ah, e falta no Neymar já Já começaram a bater no Neymar E aí, Paula? Tudo bom? Já deixa teu placar aqui pra galera aqui, ó Fala teu placar aqui Fala teu placar do jogo no Brasil Vai ser 3x2 3x2 Deixa eu perguntar o teu pneu aqui O que que tu acha do Diniz? Coitado, nem fede nem cheiro É, mais ou menos É, nem fede nem cheiro, coitado Qual é teu time? Rulense Ih, tu é tricolor e não guarda o Diniz? Não guarda o Diniz? Não, não tô parando, não Não guarda o arroz, não Mas também não é boa, né E é o que? Normal Ele não vai dar fogo Eu machucou o Tiquinho É, não ganhou mais nada, né Mais nada Caralho Como é que o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é craque, né Quando machucou, já era Ah, e levantaram o Neymar de porrada de novo, cara Não vai cair no dia, eu nem sabe mais Mas Caetano, você nem sabe mais Vocês vão virar o jogo Olha lá, olha lá A caneta que ele deu Não, é agora, é agora, é agora Não pegou Você não perde a coisa Não pegou nada Ele não pegou Neymar é palhaço, eu não gosto Não guarda o Neymar Eu me lembro É palhaço Não, não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Só assim Aquele cara Ninguém gosta Ninguém gosta Ninguém gosta Ninguém gosta do Neymar Ninguém gosta O gol vai sair agora Gol de quem? Gol de quem? Olha lá Foi nele Foi não Bolaço Nem mais joga bola Acabou de falar a moda aí Você não é palhaço Não joga bola Você é palhaço Não, foi nem mais É igual o amigo garoto Coitado dele Mas o Ronaldinho jogou muito Coitado dele O cara tem milhões de milhões E tu fala coitado Coitado Mas até vai ser ser preso Sabia não É negócio de Tipo moeda Que eu acho que ele rolou Lá dos cabalados Tipo moeda De Dan Luísa Crito moeda Ah, tá Sobre disso? Eu vi O problema do Ronaldinho É aquele irmão dele Qual é o irmão dele? Pô, esqueci o nome Ali Assis Assis O problema do Ronaldinho É o irmão dele E demais o pai Mas é verdade É os caras aqui Pior que ele é seu saco O cara é encreca, mano Normal O que é normal? Normal jogar normal O que é normal? Normal Ele é normal O Neymar já é especial O Neymar não fala Mas acabou de falar O Neymar tem 10 minutos O Neymar não fala que é A pessoa fala Que os perfumes não é É igual o jogo Não é? É igual o jogo O Richard isso é normal Acabou de falar O Neymar está doendo O Richard isso é normal Ele está doente Por que ele está doente? Qual é o problema do Richard? É psicológico? Pô, se a gente tivesse Uma psicóloga aqui Para ajudar a gente Dar um diagnóstico Seria irado, não seria? Alguém para ajudar E falar o que está acontecendo Com o Richard? Imagina o conteúdo Que a gente ia gerar agora O que o senhor acha Que o problema dele é psicológico Tu acha, não é? Que é a mulher Alguma coisa, não é? É a mulher Pai Aí, pode ser o pai Aí, problema familiar paterno Qualquer pessoa Irmão Um primo distante Que tem mais dinheiro Que mulher Mulher Aí, mulher também Deixa o cara doido, né? E a gente não conhece Alguma mulher te deixou doido? Não Nenhuma mulher te deixou doido? Tu nunca ficou igual o Richard? Perdido? Não, não Não? Tá Eu vou contar Eu já fiz besteira Tu já fez besteira? Não A mãe dele A mãe dele A mãe dele 19 minutos do jogo E aí Comenta sobre os 19 minutos agora O que está acontecendo na partida? Eu não vou me ativerem aqui Para falar com isso Sério Nem eu ouvi direito O senhor conhece A escalação do Brasil? Cara, nem eu Não? Tá Tu viu? Não, eu sei Qual é ali mais ou menos O goleiro é aquele Ederson, né? Que é do Manchester City, né? Mas eu tenho time Para cada time do mundo Mas eu sei lá A questão Não, eu não entendi O que o senhor falou Mas eu tenho time Para cada time do mundo Eu acho que eu tenho time Ah, não São os melhores jogadores São os nossos Ah, não, senhor Rasqueiro Final da Libertadores O senhor está nervoso? Não, não O Fluminense ganha O senhor acha que o Fluminense ganha? No Rio de Janeiro Não vai ganhar Não vai ganhar O senhor vai ficar feliz? Não No Rio de Janeiro Brasileiro eu vou Não, mas dentro ele falou Não, porque ele não é brasileiro Não Os termos do Rio A maioria eu tosse Botafogo Fluminense Fluminense Todos os termos do Rio Eu tosse Mas dá para levar Se fosse Fluminense Flamengo na final da Libertadores Ia fazer o que? Se fosse a final da Libertadores Fluminense e Flamengo Ele ia torcer para quem? Ele Flamengo Fala a verdade Tu ia torcer para o Flamengo? Contra o Fluminense? Ele é meu filho dele Talvez é É É um bom pai É um bom pai Agora se meu filho Vira Flamenguista Não é nem meu filho Se ele vira Flamenguista É psicológico Isso aí A gente tem certeza Ele era craque Entre ele e Tiquinho Na boa fase Ele e o Tiquinho Na melhor fase Tiquinho está jogando muito Puta coisa é ruim Que faz boca Ela tá Ficou Olha O senhor acha que o Germancano é ruim? Não é bom Não é bom Mas o Germancano não é bom para o senhor? Melhor de todos Calma aí Ele é o melhor de todos? É O melhor Ele e o Tiquinho Eu sou artileiro Melhor que faz Ah É bom Que susto Germancano ou Tiquinho? Cara Os dois são iguais O cara não faz muito gol Todos os dois Sabem fazer gol O Botafogo é tão ruim Mas tu quer Se lê no campeonato Como é que pode? Então o senhor está torcendo Para o Botafogo Ganhar o Campeonato Brasileiro Tá né Tu acha que o Botafogo ganha esse Brasileiro? Não Não acha que ganha? Tiquinho votou né Pode ganhar É E o técnico saiu né Que estava fazendo besteira Bruno Laje Demitiram ele né Ele botou o Tiquinho no banco Quem deixou o Tiquinho no banco? Tu acha que o problema é igual o Richard Psicológico? Não O Neymar O Neymar Era que tu queria ser mais do que os outros Ah Era o ego Isso meu filho Ele queria ser mais do que os outros Tu ia ser mais do que os outros E foi morto Português Ele queria ser mais do que os outros Tu ia fazer o time dele Entendeu? Ele perdeu a ideia Ele queria ser o cara né Ele queria ser o medo Claro O trabalho já estava maneiro Você estava bom Não tinha que mudar né O Neymar caiu de novo O Neymar caiu de novo O Neymar caiu? De novo Ele estava achando do que o Maraca Ele não ia O Neymar não tem problema psicológico não? Tu acha que qual problema é ele ficar caindo toda hora? O Neymar correu do mesmo A mesma coisa Ele quer ser mais do que os outros Quer ser maior né É O cartão dele ele cai O cai cai O corte ele cai O juiz já sabe Às vezes ainda nem tem que mudar É Já sabe que vai cair É Mas ainda nem tem que mudar Não é o objetivo Churrasco Não 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 Mas Bruno Henrique Tá ficando velho também O Peio também dá 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 Tô em casa Tô em casa Trocador A bola batia nem nem entrava O Neymar tá onde? O Neymar Cadê o Neymar? E o Neymar? No chão Churrasco Tá vendo que o Richard Não pode jogar? Não tá aí que não pode Ele tá O Richard Psicológico Ô Eric Tu conhece algum psicólogo Que pode indicar pro Richard Paulão Paulão? Não Paulão consegue ajudar? Paulão O senhor acha que o problema Do Richard é psicológico? Só pode ser E aí tem a ver com mulher ou não? Não tem Não sabe Pode acontecer de um astro do futebol Ter problemas psicológicos sérios Em relação a mulher? Pode Isso vai prejudicar o jogo Com certeza Isso interfere em campo? Interfere em campo Com certeza Tem algum diagnóstico Que a gente pode falar Faz isso que melhora? O que ele precisa fazer Pra voltar a atuar bem? Terapia legal Conversar com a mulher em casa Ver se tá tudo certo Qual é o problema? Arranjar outra Dependendo do caso Arranjar outra Dependendo do problema Arranjar outra Mas e se o problema For familiar? O senhor falou que podia ser Familiar Aí familiar é complicado Aí foi difícil Pode ser o filho O que você falou? Filho? Filho não Pai né? Pai né? Pai, mãe Tu acha que não? É mulher mesmo Não é mulher né? A maioria é A maioria né? A maioria A maioria dos problemas psicológicos De ordem de futebol São mulheres? O que a senhora acha A Paola? Ou a doutora Paola? Acho que pode ser Mulher Pode ser família também Pode ter envolvido filho Pode ter envolvido droga Pode ter envolvido Ih, o Richarlison drogado Que isso? O senhor acha O senhor acha Que o Richarlison usa drogas? Jogar todo futebol Ele gosta muito Tem muito dinheiro Faz besteira Ih, tá aqui a declaração Temos uma grande suspeita Temos uma grande suspeita Mulher a gente Já sabe Porra Como é que ele resolve isso Arruma outra Certo? Mulher se for problema Com mulher Arruma outra mulher É porque O senhor do futebol Também tem muita oportunidade Em relação a mulheres Ou homens Se quiser Primeiro mulher é Deus Depois psicólogo Aí depois Tu acha que o problema Primeiro é mulher E depois é psicológico Ah, aí a gente precisa De uma pastora Aí não posso ajudar Psicologicamente Se o problema For mulher For mulher A solução É realmente Encontra outra Depende Depende da situação Vamos pensar Numa suposição Do problema dele Qual é o problema dele? Vamos supor Supondo Supondo O problema ele tem Coitado O problema ele tem Já sabe o que ele tem Jogou muita bola Não jogou mais nada E aí o que aconteceu? Só Deus Só Deus Mas vamos supor Vamos pensar Que a gente Vamos pensar Que a gente conseguiu Achar o problema dele Inventa aí Vamos pensar Ninguém consegue Só ela que é psicóloga Só ela vai conseguir Então Vamos listar Três possíveis Grandes problemas Do Richardson Em relação a família Ou a mulher Não, só a mulher É, você estudou pra isso Tem que dizer Ele que falou Ele que falou Tu tem que dizer Tu estudou pra isso Qual é o problema do Richardson? Pra ele não jogar mais bola Como ele jogava antes Não sei gente Vamos pensar assim Ó Ó Teoria Vamos pra teoria então Ele é um grande jogador De futebol Isso Beleza Como um grande jogador De futebol Ele provavelmente Pode ter muita fama Isso Beleza Show de bola Então vamos pensar Que ele tendo problema Com fama Pode ser Sei lá Muitas Não saber lidar Com a crítica das pessoas Isso pode ser uma questão Ou então Ele Sei lá Ele parou de jogar bem Na Copa do Mundo Onde o Brasil perdeu Então Aí ó Isso pode afetar completamente Na verdade A perda na Copa do Mundo Ali é como foi né Com certeza pode Afetou o psicológico Pode ser Se eu ou não Eu não sou Mas onde é que entram As drogas e as mulheres Eu não entendi Ué Pode entrar de várias formas Então calma aí A gente já tem o diagnóstico Gente Cheguei De acordo com o que ela disse aqui Depois que o Richardson Perdeu a Copa do Mundo Com o Brasil Ele caiu no mundo das drogas Acabou ficando com várias mulheres E se perdeu no mundo Tem uma teoria Eu tenho certeza Não temos nada Não é mesmo Eu entendo Alguma coisa ele tem E essa é uma das maiores teorias Depois da Copa do Mundo Ele É possível acontecer isso Ser humano é Se não tiver Deus Coitado E ele Mas ele é um cara de Deus Não sei Eu não posso julgar ninguém Ele parece ser um cara Ele fala de Deus Não sei O Neymar fala de Deus E o Neymar vacila O Neymar é do mundo O Neymar fala de Deus É do mundo O que o senhor acha do Neymar Com a mulher grávida Na boate com duas mulheres Ele é do mundo E aí ele erra pra caramba E aí ele erra pra caramba E aí ele erra pra caramba A gente tem um grande problema A gente precisa sequestrar o Neymar E levar ele ao psicólogo Não, mas ele precisa A porra da psicóloga Lá do psicólogo Mas ele tem que querer A gente vai ter que levar ele à força O Neymar é um cracudo? Não, não São Paulo Os cracudos não querem ser tratados Ah, entendi É igual os caras da cracolândia Que não querem tratamento O Neymar também não quer tratamento Não dá pra levar a força? Dar os remédios? Dá, dá Se é legal ou não A grandissíssima possibilidade Do Richarlison ter caído de Enfim, não ter dado certo Depois da Copa do Mundo Foi O baque foi muito grande pra ele na Copa Depois ele acabou se envolvendo Com drogas e muitas mulheres Faz sentido E o que você acha disso? Eu acho que faz muito sentido E como ele volta? É... Ele precisa assim Parar de usar drogas E parar de usar mulheres É o quê? Ele tá certo Ele tá certo? Não, tem que responder pra ele Hã? Cada um tem que ter só uma mulher Cada pessoa tem que ter Tem que ter uma mulher? Só Só uma mulher? E o Richarlison quer ter muitas? É com ele mesmo, né? É com ele mesmo Cada um escolhe o seu caminho Se o senhor pudesse escolher Ter uma mulher ou dez mulheres? Uma Uma só Mas assim Vamos supor que a lei permitisse Dez casamentos Não, não, não pode Aborrece Uma aborrece duas E a mesma coisa O homem também O homem também O homem também O homem também aborrece a mulher Para de usar mulheres A mesma coisa O homem também aborrece a mulher Uma mulher já aborrece muito Imagina dez O homem aborrece? Mas a mulher aborrece mais Não, não, é igual É igual? Todo mundo é igual Cadê o Zé? Não tem mulher, não tem homem Não tem nada Nem criança, não tem Todo mundo é igual Não, mas no casamento ali Quem aborrece mais? A mulher ou o homem? Tudo é igual Às vezes o homem A pessoa vai ter a mulher É? É, claro Ela é mais ciumenta A mulher não é O homem é mais ciumento? O homem é mais ciumento? É, puxa Tu acha que na minha vida aqui Muito mais O homem é muito mais ciumento? É O senhor é muito ciumento? Não, eu não tenho pra ver Ué? Ué? Eu não tenho ciumento Eu não tenho ciumento mulher Nunca tive Ué, mas calma aí Nunca tive O senhor já conheceu Mulher ciumenta Quase toda Não, eu não sei Quase toda, gente Tá concordando comigo Que é a mulher mais ciumenta Rapaziada, segundo tempo Aí nossa psicóloga Tirou onda Falou que o Richard Se é drogado Tamo junto Ela estudou pra isso Ela estudou pra isso Ela estudou pra saber Ela estudou pra saber Que ele usa drogas Não, não, não Não Gol do Brasil, hein? Fazer mais Gol do Brasil Neymar Vamos gravar a reação Das pessoas Foi o Neymar Não foi o Neymar Cruzou, cara A câmera quebrada Tá Dá teu comentário Do gol do Brasil, cara Eu não vi Mas foi bonito Comentários aí, galera Vem com o Paulão Paulão Sabe quem fez o gol, Paulão? Você falou Neymar, né? Não, o Gabriel Magalhães Sua opinião Sobre o Gabriel Magalhães O uso de drogas Pode atrapalhar ele? Barral O uso de drogas Pelo visto Nós que lhe deu uma Você já ingeriu drogas Injetáveis? Não Não, tem certeza? É Absoluto Aí o gol Aqui ele aqui Aí Gabriel Magalhães Neymar te cruzou pra ele Viu? O Neymar é bom, né? Ele é, mano Vamos lá O que o senhor trocou de blusa? O que o senhor trocou de blusa? Porque eu não achei a outra Deus É fácil? É fácil Como é que o gol desse tamanho o cara perde? Grande pra caramba Olha só Olha lá Olha como é que ele chutou É só fazer Não tem como errar O senhor Vai弄 Não tá bêbado Não tá por quê? Não tá bêbado Não tá tivando nada Você acha que nem é bata bêbado? Pode dar Você vai enxerir demais Entram solteiros Quem tá solteiro? Entrou solteiro Ah entrou solteiro Em dia Eu tô solteiro agora complica né Gabriel Jesus tá jogando Mauro ele não é muito bom ele é bom mas não é muito calma vai acabar ainda 40 a gente vai virar a gente vai ganhar que vergonha que vergonha oi tu acha que Fortaleza ganha o Vasco o Vasco o Vasco e Belezuela hoje tu acha que o Vasco ganha Botafogo nem se fala tá Bahia Bahia ou Venezuela aí empate aí empate aí empate olha aqui que o Neymar oi 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 e ele falou agora ichi I'm the boy um beijo no coração de todo mundo se inscrevam no Canal nós que a próxima Não temos finalização.